Se eu consigo entrar, se eu não conseguir, eu vou filmar só o... Ah, mas eu ri tanto. Essa molecada não tem jeito não, o quê? Aí, a chatea ficou brava, a chatea também, né? E a chatea não vem mais, hein? Não vem o quê? Não vem... Deixa eu ver se não... Deixa eu ver se paga. Tem que pagar sem querer. Se pagar, eu volto. Os carrão... Não pode entrar aí, não. Já entrei. Vou filmar os carrão, olha aqui. Não pode não, Tereza. Pode não? Já entrei. A única coisa, o cara vai me dar uma bronca. Olha lá os carrão. Ah, é da áudio. Olha esse carro aqui, puta que pariu. Isso aqui é caro pra caralho. Passa e vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Vamos, eu estou saindo. Tu é doida. Não, eu entrei. O máximo que o cara pode falar da mãe. Eu vou falar raiada. Olha o caracarrão, rapaz. Olha. Ah, ninguém me falou nada. Tá acabando tudo. E a sorte. Mas essa molecada não tem jeito não, Kiko. Um achou. Aqui já está no final. Entendeu, pessoal? Eles acharam o biquíni. E colocaram por cima da roupa. Ficar lá fazendo palhaçada em vez de trabalhar. Eu gostei, né? Não vai entrar na rua, né? Qual rua que era, Kiko? Agora já nem lembro. Agora que eu lembrei. Olha esse carrão aí conversível atrás da gente. Puta que pariu. Que rua que era, Kiko? É na outra, né? Essa aqui. Eu acho que não, hein? Não? Era avenida? Não era avenida? Essa. Essa. Aí, ó. Olha esse carrão. Puta que pariu. Puta velho. Estragou o carro. Se fosse bonito ainda tá. Agora homem feio num carrão desse. Puta que pariu. Agora fazer questão de filmar o carrão do carro, ó. Puta que pariu. Olha o carro aí, vai bater. Tô olhando. Tu vê a blusa. Olha que bonito, Kiko. Não, enquanto não entra. Quando entrar aí tu olha. Olha. Tá bonito. Ai, mas eu ri tanto. Aí eles levando bronca, né? Porque... Aí fala que não tá trabalhando, né, Kiko? Eu gosto do mal feito, Kiko, então. Então, pra mim é um prato cheio. Olha, aqui é tudo branco, Kiko. Olha lá. Tem que esperar a pessoa passar. Vai, homem. Aí é aqui. Aí. Não, mulher não é, não é tudo. Mulher é complicado. Vai. Ai. Olha que lindo. Ai, eu sei que eu ri tanto. Mas tanto. Mas não é engraçado, Kiko? É. Dois rapazes. Trabalhando. Aí tá bom. É. Tá trabalhando. Mas acho que foi na hora do... Do Kiko. Do Kiko. Aí eles acham um biquíni. Colocam por cima da roupa e fica fazendo posse. Ai, eu gostei. Levaram bronca, né? Mas eu gostei. É só. Só essa molecada, né? Agora o outro. O outro teve que tirar. É um rapaz que é novo no Gemba. E ele tirou foto de uma casa de um artista. E tacou no YouTube. Aí, pronto. Aí o cara descobriu. Ah, aqui. Aí já ligou lá na firma. Deu bronca. E mandou tirar. Aí teve que tirar. Ai, ai. Ixi, pra ali também tá bonito. Onde que eu vou? Vai andando. Sai daí, caminhão. Da minha frente, pô. Fica aí atrás, hein? Chamação. Aqui é 138. Ai, ai. Mas eu sei que eu ri tanto. Que? Que isso sabe?